Você vai continuar nessa onda de falar que o fundo é muito ruim nesse período, se ele caiu muito, ou que ele é muito bom se subiu? Será que essa é a melhor forma de avaliar? Será que um bom fundo de investimento é aquele que cai menos nas crises? Isso é verdade? Confere aí. Fala, pessoal. Bem-vindo ao canal da Carteira Z. Eu sou o Rafael Zatar. A gente é focado em trazer aqui as melhores gestões do país. Quando você investe em bons fundos de investimento, você tem de sobra a única moeda que dinheiro nenhum pode comprar o tempo. Vou pedir inicialmente para você se inscrever nesse canal, compartilhar o vídeo. Eu acho que essa informação vai ser de grande utilidade para as pessoas que vêm falando de fundos que têm caído muito nesse período agora turbulento, são fundos piores dos que têm proteções. Então a gente precisa conhecer exatamente a estratégia do fundo e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Um dos maiores gestores de todos os tempos disse que mais investidores perdem dinheiro se antecipando as crises ou tentando prevê-las do que nas próprias crises. Você sabe quem disse isso? Vou falar para você no final desse vídeo. Isso quer dizer que proteções nem sempre fazem parte da estratégia de um fundo de investimento e você precisa saber disso. Nossa, essa empresa é tão boa e caiu 80%, não é possível. Cara, o fundo caiu 60%, 50% enquanto a Bolsa caiu 30%. Esse fundo é horroroso. Eu faço até melhor com a minha carteira. Muita gente fala isso, certo? Mas antes de investir no fundo, você conhecia a estratégia dele? Eu quero falar aqui para você sobre uma questão que muita gente confunde, mas é bom a gente clarificar aqui nesse vídeo. Deixa eu dar um exemplo. Você investiria agora em um fundo que caiu nesse ano 38% enquanto a Bolsa caiu 34%? Você pode falar para mim que é um período muito curto para avaliar, que precisa de mais tempo, de um período maior. E aí eu digo para você que esse fundo existe desde 2007, ou seja, a gente já tem aí 13 anos de existência e você fala, pô, beleza, então em 13 anos dá para a gente avaliar essa parte quantitativa com mais assertividade, certo? Aí você pega o período do início do fundo lá em 2007, no final de 2007, você sabe que em 2008 teve a crise do subprime aí, que a Bolsa caiu bastante. que você vê que a Bolsa no período de 2007 a 2008 caiu 40% e o fundo caiu 50%. Aí você fica desapontado, mas você resolve olhar outros períodos aí para certificar de que o fundo realmente é horroroso. de 2011 a 2015 a Bolsa caiu 42% e o fundo 56%. Ou seja, cinco anos que o fundo realmente tem uma queda mais acentuada do que a Bolsa. E aí você já crava que o fundo é horroroso, mas aí na sua última curiosidade, você vai olhar esses períodos mais recentes da nossa memória, que é o Joesley Day e a greve dos caminhoneiros, os períodos que a Bolsa caiu aí significativamente. E você vê que no Joesley Day a Bolsa caiu 8,80% e o fundo caiu 8,40% em linha com a Bolsa. E na greve dos caminhoneiros também que você vê em 2018, a Bolsa caiu 9% e o fundo caiu 11%. Então você vê um aglomerado de períodos que o fundo caiu em todos eles mais do que a Bolsa, só em um período no Joesley Day que ele caiu em linha e só um pouquinho menos. Aí você larga tudo para o lado, diz que aquele fundo é horroroso, ainda mais com esse período relativamente longo que você olhou e nem quer ver mais o fundo. Mas quando você olha o período todo, o período largo aí de 13 anos, você vê que o fundo rendeu 240% a 25% da Bolsa. Só para ressaltar, líquido de taxa de administração e de taxa de performance. Se você quiser saber um pouquinho sobre essas taxas, a gente faz um vídeo só sobre isso. Mas as rentabilidades apresentadas pelo fundo sempre são líquidas dela. E aí você fica extremamente surpreso e você pega aí vários fundos parecidos. Fundos que têm uma rentabilidade excelente no longo prazo, mas que perdem consistentemente para a Bolsa nesses períodos mais turbulentos. Você vê uma semelhança grande e você, a partir desse momento, percebe que a estratégia do fundo pode não ser condizente com proteções que a gente está falando aqui nesse vídeo. E aí a gente tira uma lição importante. Fundos que caem mais não são necessariamente piores do que fundos que caem menos aí em períodos turbulentos. Você gosta de futebol, é como se o fundo atuasse em uma escalação avançada, com três atacantes, meio de campo ofensivo. E aí, quando o cenário se reveste, ele toma um contra-ataque, pode tomar mais gols, mas a tendência é que em cenários favoráveis ele faça mais gols também, que é o exemplo que a gente colocou aqui nesse vídeo. Mas qual o ponto-chave desses fundos? Na verdade, nada mais do que a estratégia. É bem fácil a gente entender isso. Conceito de estratégia, em grego, estrategia. A gente vê muitas pessoas, até sabidas de mercado, crucificando fundos nesse momento que caíram muito. A gente tem que, primeiramente, conhecer qual é a estratégia do fundo, como é que ele atua. Você precisa saber também como o fundo trabalha, se é um long basis, é um long short, é um fundo long short direcional. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses tipos de fundos, comenta aqui embaixo, que a gente fala nos próximos vídeos. Então, fundo bom é fundo que cai menos? Não necessariamente. Aqui nesse vídeo, a gente não está defendendo gestão A ou gestão B. A gente está colocando fatos aqui para vocês avaliarem que a parte quantitativa não é a mais importante, mas sim a parte qualitativa em combinação com essa. E a gente precisa realmente entender como é que o fundo trabalha, como é que o fundo faz. Só para dar um exemplo aqui, a gente falou com o Henrique Breda, do Fundo Alasca, nesse período agora, fizemos live no próprio canal, você pode verificar, e ele disse que o fundo não se protege e vai continuar sem se proteger. Então, você precisa entender qual é a estratégia do fundo antes de investir. Se ocorrer outra pandemia, daqui a três, quatro, cinco anos, o fundo vai tomar outra ré novamente, que a estratégia do fundo é comprar ações mais baratas. Certo que ele pode ter errado em alguns cenários, com certeza, mas a gente precisa entender que o fundo não utiliza proteções e provavelmente nesse cenário vai cair mais do que a bolsa. Isso é importante. E aqui eu queria te dar um exemplo. Digamos que você é gestor de um fundo e você com a sua equipe aí quer montar uma carteira de 10 a 15 empresas para compor o portfólio. Com certeza você vai utilizar um método para avaliar se aquelas empresas apresentam uma margem de segurança ou não. Ou seja, se estão baratas naquele preço ou não. Se o valor delas de mercado é maior e o preço dela está descontado. Isso é importante, com certeza, numa gestão vencedora, avaliar o preço das ações. Então imagina que após montar essa carteira houve um evento de estresse, você já está com aquelas empresas consideradas descontadas e elas caíram abruptamente. O que você vai fazer? Com certeza essas ações estariam em promoção. Então você provavelmente compraria mais. Então você poderia ter uma proteção para esses cenários catastróficos ou não. às gestões que possuem outras que não. Isso que a gente quer explicar para você com bastante clareza nesse vídeo. Basicamente esses fundos utilizam o racional de Peter Lins que diz que mais pessoas perderam dinheiro se preparando para as crises do que nas próprias crises. Eu acho que tem um case do próprio Peter Lins que se encaixa muito bem aqui no que a gente está querendo trazer para vocês esse racional. Em 1972 houve uma forte correção no mercado e fizeram as ações da Taco Bell. Você conhece a empresa da Taco Bell? A empresa caiu de 14 dólares para 7 dólares. Peter Lins já estava olhando a empresa ele estava convicto de que era um bom negócio e comprou ela nesse patamar. A empresa não tinha dívidas não tinha fechado nenhum restaurante e as ações caíram depois que ele comprou com essa queda de 50% de 7 dólares para 1 dólar. Mais de 85% de queda. Sabe o que ele fez? Continuou a comprar. Imagina a cabeça das pessoas alocadas em um fundo que fizesse esse movimento de 85% de queda. Quanto julgamento não teve naquela época? Tanto que mais pessoas perderam dinheiro no melhor fundo considerado de todos os tempos do que ganharam. Então o fundo teve 29% a ONU na média e mais pessoas perderam do que ganharam. Impressionante. Seis anos depois, em 1978, as ações estavam cotadas a 42 dólares. Mas Peter Lins aí, ele comprou, fez o preço médio para baixo a partir de 7 dólares. Só partindo desse valor, a gente já teria 600% de lucro. Mas o lucro de Peter Lins foi bem maior. Tanto que essa foi a maior posição do fundo aí em 1978. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Para quem não conhece a estratégia do fundo, nenhum fundo serve. Se você não estuda também a ação, por exemplo, que você for comprar, nenhuma ação serve. Ou seja, nesse tipo de fundo, você sofre naquele momento pontual mais do que fundos que utilizam proteções para obter um bom resultado no longo prazo, aproveitando essas oportunidades vigentes. É claro que é preciso estudar cada fundo minuciosamente para tomar melhores decisões. E a gente quer deixar claro aqui também que fundos que possuem proteções no portfólio não necessariamente são piores. Isso é papo também para outro vídeo que a gente vai explicar como que os fundos se protegem nas crises. Então, você precisa conhecer a estratégia do gestor, entender como funciona antes de tomar a decisão. E muito mais do que isso, montar uma carteira resiliente de fundos, que é o que a gente tenta ensinar aqui na carteira Z. A gente monta carteiras descorrelacionadas, carteiras que possuem aí alguns fundos com proteção, outros não. E as carteiras têm superado aí o índice Bovespa com muita folga. Se você quiser conhecer, clica aqui embaixo, a gente vai deixar na descrição com os planos para você conhecer. E você, você tem ouvido alguém falar muito mal de algum fundo que caiu muito em 2020 ou até de alguma ação? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com as pessoas, gente, porque é muito importante a gente entender esse racional, passar para as pessoas, o correto racional de investir ou não num fundo ou numa empresa que caiu muito nesse período. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse vídeo, se você concorda ou não, se você tem uma opinião diferente, também será muito bem-vinda. Se você agir na contramão do mercado e tentando aportar nas quedas uma gestão resiliente, uma gestão que você julgou boa, que você lê as cartas, analisou a parte qualitativa principalmente, você está na frente aí de 90% do mercado. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte esse vídeo. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho